Seis duplas sertanejas separadas pela morte. João Paulo e Daniel formavam uma das duplas mais queridas do Brasil, até o fatídico acidente de carro, que matou João Paulo em 1997, aos 37 anos. O veículo capotou várias vezes e explodiu no interior de São Paulo. Desde então, Daniel segue carreira solo. Leandro e Leonardo. O cantor Leandro morreu em junho de 1998. Devido a um raro câncer no pulmão, aos 26 anos, a doença resultou em falência múltipla dos órgãos. Leonardo, em homenagem ao irmão, lançou seu primeiro álbum solo em 1999. José Rico e Milionário. O cantor José Rico morreu em março de 2015, devido à insuficiência do miocárdio seguida de parada cardíaca, em Americana, São Paulo. Após sua morte, Milionário formou uma nova dupla com o Marciano, que também havia perdido seu parceiro, João Mineiro, em 2012. Kleber e Cauê. Em 2021. O cantor Kleber morreu aos 37 anos, após complicações decorrentes da Covid-19. Luísa e Maurílio. O cantor Maurílio morreu em dezembro de 2021, após sofrer complicações de uma parada cardíaca, e ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Ele passou mal após a gravação do DVD de Zé Felipe e Miguel, e foi internado em Goiânia, onde faleceu após um choque séptico. Iago e Santiago, o cantor Iago de 29 anos, morreu enquanto estava internado para tratar um linfoma que causou um pneumotórax, conhecido também, por suas imitações de outros cantores sertanejos.